E aí Vai mano! Fala ali! Fala! Fala! Falou! Forte mesmo? Dá pra matar duas, vamos fazer uma série de mil então Forte e série de merda Ele é forte Dá pra matar duas Tem que levar a partida em vocês Tem que levar a partida em vocês Tem que levar a partida em vocês Como é seu nome mano? Coquinho de Cachoeira Coquinho de Cachoeira Coquinho de Cachoeira Coquinho de Cachoeira Aí Natasha E ele Eu que estou pagando pra ela Jogar cinco No bolinho Ele está dando estouro e suicido pra ela Valeu? Quem faz cinco primeiro Só pra brincar mesmo Valeu? Mas ele está valendo aqui Valeu? Cinco Sem quem faz Cinco Valeu? Se você me dá pra matar duas Eu não jogue com você Me dá pra matar duas Se você me dá pra matar duas Você me dá pra matar duas Você me dá pra matar duas Você está jogado, não é sério Você vai dar pra matar duas Como que eu estou fazendo um posto desse jeito? Eu vou matar duas Eu vou matar duas Estoura ou se você está Ah é, escuta Estoura em frente Tem que jogar Deixa isso daí Quero Tomar Tô Tô Cabelinho 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 tem que durar Eu não vou entrar Cabelinho Aba para fora O que é isso? Não é isso? O que é isso? Eles estavam correndo Eles estavam correndo Não é mentira? É porque a galera está mexendo os gols A galera está morrendo Estava lá mesmo Pode ver que o jogo é muito bom Nem botou Nem botou Nem botou o jogo E aí Peraí Peraí Tem que valer, né? Tem que valer, né? Tem que valer Não tem você Tem que valer É isso aí, meu amigo. Ele podia abraçar, pô. Olha o que, galera. Tem uma força que tem. Só quer ganhar, só quer ganhar. A última parte é o que, galera. Pô, só quer ganhar. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?